Música Sétimo dia da festa de Sukkot das cabanas está chegando e tem muitas novidades para te falar como você pode aproveitar o sétimo dia e último da festa de Sukkot para ter um ano ainda melhor e muito mais doce. Para isso é só você já começar curtindo, compartilhando, você que não é inscrito se inscreve para receber sempre vídeos de Torai Kabbalah como esses e simbora para o vídeo. Pessoal, sétimo dia do Sukkot a gente chama de Oxanarabá, o dia da grande salvação. Tem tanta reza nesse dia e rezas que difícil de entender até do hebraico, um hebraico arcaico misturado com aramaico, rezas até de Seliroto, tem rezas de Yom Kippur do dia do perdão inseridas lá. Eu dou sete voltas lá com os quatro espécies, os judeus pegam quatro espécies e dão voltas na Torá, uma reza longa, muito diferente. No final você pega um costume dos profetas e bate com cinco aravotas, cinco ramos de plantas dos rios e bate em terra que não pode ter piso. Que dia é esse? O que aconteceu? Sétimo dia do Sukkot, muda tudo? Pessoal, vamos embora. Oxaná, Hashem nos salve por favor. Uma das palavras que a gente mais fala nesse dia é Ná. Ná é por favor antigo, Nun Aleph, que a numerologia dá cinquenta e um. Se você pegar desde o primeiro dia de Elul, que é quando a gente começa a Seliroto, que é pedir perdão para Hashem, mês de Elul, mês do arrependimento, e pegar Tishrei todo até dia vinte e um, que é quando termina Sukkot, dá exatamente cinquenta e um dias, que é a numerologia da palavra Ná. Ou seja, de acordo com a Kabbalah, essa noite que a gente vira a noite, que nesse ano agora vai cair, nessa quinta-feira agora a noite. Quando a gente vira a noite dentro do Torá, a gente está vivendo o último dia do julgamento espiritual que existe pela Kabbalah. Rosh Hashaná você é julgado, Yom Kippur você é selado, em Oxanarabá, todos os papéis de decretos que os anjos escreveram sobre a sua vida são enviados para ficar no livro da vida até o ano que vem. Significa que se tem alguma chance ainda de eu pegar um decreto amargo, uma dor, um sofrimento e não deixar ele ir com os anjos, a Kabbalah fala que você tem a noite de Oxanarabá, o grande dia da salvação, que acontece sempre no sétimo dia da festa do Sukkot, nesse ano agora essa semana, nessa quinta noite, quinta para sexta, a gente vira a noite estudando o Torá, pode ser dentro da Sukká que é melhor, fora da Sukká se você não puder, as pessoas costumam ler o livro inteiro de Devarim, Deuteronômio, os cento e cinquenta ação, os estudos de Torá, cada um estuda o que pode e simbora. Galera, olha que coisa interessante, a Torá, a Kabbalah, chama esse sétimo dia de Sukkot de Ne'ilah Sheba Ne'ilah, já vou traduzir, Ne'ilah Sheba Ne'ilah, Ne'ilah é a última reza de Yom Kippur, é o final, é o momento que os portões dos céus mais se abrem, escancaram para todas as suas rezas serem aceitas e depois fechar, porque voltam dias mais comuns. Mas, durante a noite de Oxanarabá, a Kabbalah fala que acontece a Ne'ilah Sheba Ne'ilah, o encerramento do encerramento, ou seja, não é um dia sagrado igual em Yom Kippur, mas acontece um fenômeno diferente, existe como se fosse o buraco perfeito para você colocar a chave e você girar e abrir a porta que você tanto queria. Oxanarabá é mais uma chance, a última, até acontecer ano que vem, mês do arrependimento em Oxaná, é a última chance que a gente tem para conseguir, realmente, tirar decretos amargos, ter mais decretos doces, a gente fazer essa salada boa para o nosso ano inteiro que a gente vai ter. Então, pessoal, o costume é ver a noite dantorar, principalmente ler o livro de Deuteronômio inteiro, quem puder, os salmos inteiro, quem puder, e estudar outros assuntos. Ah, não deu tempo, pega um pouquinho de cada um ou pega só um desses três e manda bala. É bom ver a noite, principalmente homens acima de 13 anos, não é uma lei, não é obrigatório, não é pecado se não fizer, pode, é bom. Mulheres, é bom, crianças que quiserem, é bom, contanto que seja uma coisa saudável, uma criança que queira, né? As minhas filhas, por exemplo, querem ver a noite, criança muitas vezes quer, às vezes é pequenininha, não faz sentido. E para as crianças, o que você faz? Para os adultos também, comida gostosa, os doces gostosos e tal, e cafezinho, bebidinha, para todo mundo ficar alegre, um dia de festa, para a gente estudar Torá, estar unido, ter um social gostoso. Pessoal, chega a Chaharit, a reza da manhã, da sexta-feira, no caso esse ano vai ser na sexta-feira, cada ano cai num dia diferente, a gente vai fazer a reza de Chaharit, reza de Chaharit, na hora de ler na Torá tem uma leitura específica, na hora de dar a volta a Arbata Menino, a gente vai dar sete voltas com muita reza, muita reza diferente, tá? Depois eu vou fazer Musaf, como todos os dias de Sukkot, tudo. Até que eu vou chegar, fazer o Alei no Leixaber, vou pegar cinco Aravot, que você compra de centros judaicos, porque vão ter certeza que aquela Aravá é a planta que a Torá está falando e chamando de Arveinahal, pego cinco, envolvo elas com qualquer coisinha, posso amarrar até um pedacinho de caule, de árvore, do próprio Aravá, amarro, seguro, e bato cinco vezes num chão que é da natureza. Chão de natureza, terra, areia, mas que não esteja piso construído. Bato cinco vezes, tá? E aí, tem coisas que você fala, a Kabbalah tem algumas frases que você fala, ou nomes sagrados que você pensa, mas esse é costume dos profetas, pessoal. Os profetas do povo judeu designaram esse costume. Quer dizer, é algo muito, muito, muito antigo e profundo. Você bate cinco vezes e pede para que a Sheva termine de destruir todos os daqueles amarros. Depois você pega essas Aravot, tira umas folhas, guarda elas, já vou te falar para o quê? E o resto todo, é costume jogar em cima do Aronacodes, em cima do armário sagrado, aonde fica o livro da Torá dentro. Tá bom? Ah, mas eu não rezo em sinagoga, não tenho sinagoga. Aproveita, se tem outras coisas boas que você pode fazer, pega cada ramo da Aravá e bota embaixo do colchonete de cada pessoa da tua casa. Se são muitas, mais de cinco, não dá. Mas se você tem um filho, dois filhos, bota embaixo do colchonete onde seus filhos vão dormir. A Kabbalah fala que a mitzvah que você fez com aquele ramo, vai trazer proteção. O ramo não traz proteção, o ramo não protege ninguém, seria idolatrizente. Mas o conceito, a energia que você botou ali, faz com que a Sheva jogue abundância de proteção. Quer que o seu negócio, a sua casa não seja roubada? Pegue a Aravá e coloque no umbral da porta de casa. Pode ser do lado de dentro, pode ser do lado de fora. Pega um umbral, bota escondidinho ali dentro, prende com durex ou com a mão mesmo. Ou na porta, a parte de dentro, ou a porta do lado de fora. Isso é, segular, conselho da Kabbalah contra roubo, contra maldade. Se sobrar, bota na porta da saída e debaixo da colchonete de cada um da casa. Se não der, pelo menos das crianças. Outra coisa é pegar algumas plantas e guardar na carteira, que isso também é segular, conselho da Kabbalah para proteção, deixe na tua carteira, na bolsa da esposa, para o ano todo, até ano que vem. Ah, acabou ficando três anos na minha carteira, nunca tirei, não tem problema nenhum. Mas se você puder, lembrar, tira e bota o desse ano agora. Ou seja, pessoal, é um dia cheio de costumes bons. A gente come, né, ainda na Sucá, em Oxonarabá, sétimo dia. E aí a gente vai se despedir da Sucá, porque normalmente a gente dorme à tarde, para quem pode, dorme um pouco à tarde. E à noite vai começar, então, o Shemini Yatserita e Simratorá, que são dois dias de muita alegria, que eu vou falar no próximo vídeo e vou ensinar vocês o que a gente pode aproveitar, porque aí depois de Simratorá, acabou as festas e volta, digamos assim, o ano normal, só que com tudo que a gente conquistou, com tudo que a gente angariou e acrescentou de coisas boas e doces. Aproveite para estudar. Aproveite para fazer o máximo de mandamentos positivos. Aumente a encaridade nesse dia. Não é Yom Tov, ou seja, o sétimo dia do Sukkot, não é igual Shabbat. Pode carregar, pode mexer no celular. Pela lógica, poderia até trabalhar, se você não tiver como não ir no trabalho. Aproveita, faça de tudo para você conquistar os últimos decretos doces, pelo menos para esse ano que está entrando agora. Que a Chá abençoe muito você. Vai torrar na veia. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí